é isso na cama só fica segurando aqui que sim e a Bruna igual um cachorro que que foi isso aí começando mais um vídeo aqui hoje já dentro do carro porque hoje a gente já começou a gente já começou o dia na rua hoje porque tá correria Total a gente veio buscar não sei que é lã de rocha é isso aqui mesmo né cada uma tem oito metros oito metros oito de comprimento e um vídeo lá a gente veio buscar aqui em Guarulhos e aqui em Guarulhos também que a gente comprou as espumas para colar na parede lá do quarto isso aqui também vocês vão entender para que a gente vai usar usar para isolar a parede do lado esquerdo porque a parede que faz divisão com a casa do vizinho vai ter que dar uma isolada mais forte assim nessa parede e aí a gente vai fazer com essa lã aqui é uma camada de lã uma camada de madeira compensado e uma camada de espuma para para não passar nenhum ruído para vizinha tu é médico é que aí não tá dando não a internet tá uma bosta agora a gente vai lá buscar as espumas quando chega em casa é ó começar a montar a estrutura lá mano o lugar que eu tinha que pegar as espumas já fechou ó é aqui o papo aí galera as duas espumas ó é tudo isso aqui ó tem 125 quadradinhos desse e olha como é que tá dentro do carro eu acho que vai caber nem um Paulinho aqui vai ter que ir a pé não coube tudo dentro do carro olha a invenção uma hora e três tem um cara aqui que tá pior que a gente mano esse aqui apelou viu se liga o cara tá levando um pau-brasil para casa é que é muito nojento esse negócio que nojento da sua dedo aqui você vê se não parece um tapete velho você tem nojo algum doce não tá então pronto voltamos a loja aqui para comprar mais madeira para a gente isolar a parede agora parede da esquerda detalhe eu tô de e-mail o dia inteiro hoje porque eu não tô aguentando esse frio eu tô com frito de regata né que lindo isso é combinação aqui ó as medidas de todas as peças que a gente precisa voltando às aulas de matemática e geometria aqui as medidas das ripas e aqui das madeiras que vão parafusada nas duas máscaras para a gente não respirar a cola porque é meio como é que é a palavra é um produto meio e duas luvas para gente não ficar relando na madeira e nem na lã pode machucar a mão que é bem áspera a lã estilete para cortar as unhas porque está muito grande não cortei hoje esse aqui pegou tanto peso na academia que o braço dele caiu e esse aqui fosse não tô afim vai ter braço não eu cansei dessa vida e muita gente chegou da rua era mais de dez e meia da noite mano a gente não conseguiu começar nossa tá montando um estúdio reformou na casa molhou madeira entrou água na chuva ontem ó entrou aqui foi nossa a ripa que vai ficar encostada ou um pouco afastada você já não chove com alguma coisa se ela achar a gente eu comi os biscoitinhos para você ter comendo na sua e para com fome poxa tu nunca ouviu falar em escravo né a bruna é windows 98 em a gente é tudo em 28 de novo vai não é ponto parafuso porque tem que parar você tem que passar aqui parafusar na parede aí vai acabar o ar é o cano do ar é oi foi eu não sei onde é o cano do ar condicionado tem um ar condicionado aqui então vamos torcer e orar para curar seja que eu não vou nem perguntar para a dona onde é a gente vai colocar uma camada de lã de rocha na frente da porta essa porta de madeira vai fechar a porta de vidro colocar mais uma camada e depois vim uma placa de madeira por cima para isolar completamente para não vazar a sombra lá do quintal então vamos cortar a lã agora vocês vão ver tudo porque aqui esse canal aqui não mostra tudo vamos dar obras e aí 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 aqui ó o que é que eu passei com esse o que é isso Devagar, meu bem Deixa eu mostrar a testa Essa serrinha é vagabunda, hein Ai, meu bem, espera, espera Dá um pouco pra galera Depois é só pra catar, pode catar aqui lá E a boca boa Não, pode catar agora, que é só pra mim Galera, terceiro dia de trabalho Terceiro dia de trabalho, assim, na mão de obra Porque a gente começou o projeto, tem uns quatro já, né Estamos aqui, ó, colocando já as espumas na parede Passando cola na parede Essa cola aqui é de cola de contato Tem que passar na parede e na espuma Vai pegar aqui, pinta e tal Dá um lambidinho Como a gente não tem muita cola Então a gente não passa cola na espuma inteira Porque você não gasta muito Foi meia lata só nessa parede Vai precisar de mais cola A gente já fez o teste Eu fui lá pra fora, pra trás dessa porta aqui E o Paulinho ficou aqui dentro Eu falei pra ele gritar aqui dentro Ele gritou, eu não ouvi Eu não tava escutando ele lá do outro lado da porta Aqui, ó, a gente já fechou tudo, ó Por trás dessa madeira aqui Tem lã pra vizinha não conseguir escutar nada Do lado de lá Agora é só colocar as espumas Nessa parede aqui Aqui em cima E aqui na lateral E aqui a gente vai fazer uma decoração Som! Som! Oi! Aqui, meu amigo, estúdio do Zezé de Camargo e Luciano Eles vão querer vir gravar aqui o próximo CD Agora eu vou mostrar pra vocês a técnica de cortar espuma Porque a gente tava cortando na tesoura E aí não tava ficando retinho, sabe? Tava cortando e tava ficando assim, ó Aí bateu na mente Usar faca com fogo Não sei por que eu pensei nisso, mano Mas eu pensei E se eu esquentar a faca com fogo? Será que fica mais fácil? Tá esquentando aqui, ó Usando essa madeira, essa ripa como régua Paulinho médio, risca Eu venho aqui, ó Fazer pra vocês verem aqui Tirou do fogo, ó Tá até vermelho Pronto Já foi Fica reto Parece uma régua de escola E aí a gente vai falir de gastar gás, né? Isso aqui fica ligado o dia todo O gás tá caro, velho Agora a gente tá cortando só as laterais aqui Pra fazer o acabamento lá Se a gente colocasse completamente reto Ficaria assim, ó Aí ia ficar esse triângulo aqui Esse buraco Pra não ficar isso aqui Tá tendo que fazer esse acabamentozinho aqui na lateral Cortando as laterais Que aí fica assim, ó Tipo um quebra-cabeça, né? Terminamos o seu estúdio em 48 horas Telefone na descrição Só não é barato o serviço, né? Porque é profissional A gente tá usando até faca Porque é ferramenta de açougueiro De obra qualificada Galera, então é isso aí Próximo vídeo é a gente finalizando o estúdio E eu vou em algumas lojas Pra olhar algumas baterias Pra fazer o test drive, né, mano? Porque o trabalho que tá dando isso aqui Que vocês não tão ligados E lembrando aí Pra quem não tá sabendo ainda A loja do canal tá no ar Tá funcionando Bonitinho Se você ainda não visitou Primeiro link aqui da descrição Pra você conhecer os produtos Inventonahora.com.br E se gostou do vídeo Já sabe o que fazer Eu posso gritar muito agora Porque eu tô com o fone Tá abafando Você nem está gritando Tá? Clica no gostei aí embaixo Que me ajuda demais Sua avaliação é muito importante E se é a primeira vez Que você tá passando aqui pelo canal E quer receber meus próximos vídeos É só você se inscrever Então clica aí no botão de inscreva-se Na tela Ou aqui embaixo Seja muito bem-vindo É nóis Espero que tenham curtido o vídeo de hoje E até o próximo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí